Boa tarde meus amigos, mais um videozão no canal Hoje estamos saindo aqui do Alecrim, próxima avenida 9 Vamos até a avenida Mogouveia Mostrando para vocês aí nossas ruas Se você conhece, comenta, deixa aquele likezão para a gente Deixe seu comentário de onde você está assistindo nossos vídeos, só respondo a todos vocês meus amigos Eu só tenho a agradecer É um prazer filmar aí nossas ruas da nossa capital para vocês Quem conhece, comenta Temos uma rotatória Aqui na avenida 5 É a Leão Veloso E vamos seguindo Vamos pegar ali na frente A rua dos Caicóis Quem não conhece a rua dos Caicóis, antiga avenida 7 Estamos passando aqui ao lado do Bom Frigo Tem carne aí nos preços Vamos pegar aqui à direita na rua dos Caicóis Eita meu irmão Erivan, olha o cara aí no teu vectrazão 2.2 MPFI O bicho é brabo É o GLS Rua dos Caicóis Com a Nevaldo Rocha Vamos que vamos Seguindo em frente Ah, do meio da rua, menina Menina no meio da rua Tem gente que Facilita muito E vamos seguindo na avenida 7 Aqui à direita Vai sair ali na Avenida 9 A Coronel Estevam Vamos passando ao lado dela Aqui na avenida 7 Muitas oficinas Aqui nessa rua Oficina de De alarme Porta de carros Faróis Trava elétrica Aqui é trava elétrica Já fiz serviço aí com esse rapaz aí Show Vamos até a avenida Mogoveia Vamos cruzando aqui A Nascimento de Castro Não gosto de fazer Vídeo muito longo Primeiro que de moto É ligeiro Para a gente mostrar A nossa cidade De carro é que demora mais Um trajeto que você faz De moto Em Dez minutos De carro Você leva Vinte, vinte e cinco minutos Meus vídeos Aí é no máximo Dez minutos Doze minutos Estourando Quatorze minutos Mais uma rotatória Esse é da Mitas Barros Avenida Mitas Barros E a gente vai Seguindo aqui na Avenida 7 Vai ligeiro Deixa aquele Likezão aí Para Josinaldo Meus amigos O homem é bom É exclusivo Dá trabalho Para fazer Meus amigos O solzinho Hoje está quente Hoje está queimando Mais um sinal E a gente segue Direto Esse cruzamento Aí a direita Que a gente passou Vai sair por trás Da rodoviária Aqui na frente Já temos Avenida Mogouveia Vamos por aqui Porque ali é proibido Vamos fazer o retorno Aqui A esquerda Para a gente virar A direita Ali na frente Pegar essa parte Aqui de calçamento Porque ali no sinal É proibido Pegar a esquerda Vamos pegar Nessa aqui Já dá Para a gente Pegar a esquerda Vou até mais a frente Ali meus amigos E finalizo o vídeo Aqui nessa esquina Tem a loja Que vende Sexta básica ML Aqui é o cruzamento Da Tevento Marucâmara Com a Mogouveia Você precisa fazer A emenda De uma mangueira Hidráulica Qualquer mangueira Só vim aqui Vamos dar uma paradinha Aqui Que eu vou pegar Uma mangueira Aqui Vamos até mais a frente Ali meus amigos Você que gosta Desse tipo de vídeo Deixa aquele like Para nós Isso é muito bom Vamos pegar Aqui a esquerda Vou adiantar O vídeo Aqui mais um pouquinho Vamos até a Casa Norte Na avenida Seis Pegar aqui A esquerda A Seasa Fica ali Mais na frente Meus amigos Essa aqui Se eu não me engano É a Potiguares Tem uma placazinha aqui Vamos tirar essa dúvida Potiguares Exatamente Cruzamento aqui Da Potiguares Com a Jerônimo Câmara Vamos em frente Aqui até A Casa Norte Na avenida Seis Vamos pegar aqui Na rotatória À esquerda Para a gente pegar A avenida Seis Na Lima e Silva Avenida Lima e Silva Vamos pegar ali na frente Até ventou Marucâmara Que é a avenida Seis É a próxima É a próxima Aqui A direita A gente Deu a rodeio Ali pela Avenida Mogolver Que é para a gente Pegar aqui Avenida Seis Vamos até ali A Casa Norte Casa Norte Atacado Gasolina O preço aqui Está até bom R$ 5,59 Comunha Detivada A bom O preço Delo aí Eita 30 grau Está fazendo Natal Meus amigos 13 horas E 50 minutos Do dia 26 do 4 Olha ali 30 grau Se beber Não dirija Estamos aqui Ao lado Do Hospital Da Liga Fica aqui À esquerda Quanto é Vento Marucâmara Como prometido Vamos até A Casa Norte Atacado Chega lá Em frente Finalizo Diz que ia finalizar Ali na Mogolver Mas Vamos estender Mais o vídeo Cruzando Mais uma vez Aqui a Mitas Barros Avenida Mitas Barros A gente ainda cruza Ali a Nascimento De Castro Antes de chegar Na Casa Norte Tem várias lojas Aqui de escapamento Pensou em escapamento É só vir aqui Na Avenida 6 Aqui entre a Mitas Barros E a Nascimento De Castro Tem umas 3 A 4 lojas Ela vai levando Um saco De feijão preto Vai fazer a feijoada Chegando aqui Meus amigos Na Casa Norte Muito obrigado A todos Um forte abraço E até o próximo vídeo Meus amigos Estacionar aqui na frente Vai ser rapidinho Valeu Tchau 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 Tchau